Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão O manancial que Deus tem pra sua vida não vai secar, porque o nosso Deus Ele é uma fonte inesgotável de toda a expiração Ele é uma fonte inesgotável de todas as bênçãos Então eu quero profetizar que sobre a sua vida, o Senhor dos Exércitos, Ele vai bradar Ele vai fazer coisas grandes, mas você precisa tomar posse dessa palavra Você precisa repetir comigo o seguinte, eu, você vai dizer o seu nome, tá? Se seu nome for João, você vai falar eu, João Então vamos declarar juntos esse ato profético Pra que essas canções, essa palavra que eu estou ministrando sobre a sua vida Ela possa surtir efeito Você precisa tomar posse, e tomar posse, primeiro você recebeu essa palavra no seu coração E segundo você vai declarar comigo Verbalizar, é necessário que você verbalize Porque se você não verbalizar, algumas situações ainda ficarão travadas na sua vida Vamos declarar juntos E eu vou declarar falando o meu nome, você declara aí falando o seu nome Amém? Eu, Maricélia, declaro que eu sou mais do que vencedor Que em nome de Jesus eu posso todas as coisas Que em nome de Jesus todas as coisas serão possíveis na minha vida Eu, Maricélia, declaro que a minha família está sendo liberta Que todas as cadeias, todas as correntes, elas estão sendo quebradas Em nome de Jesus Eu, Maricélia, autorizo o Senhor dos Exércitos O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus da Maricélia Ao prosperar na minha família A prosperar na minha saúde Eu, Maricélia, rejeito toda a herança diabólica Eu, Maricélia, abro mão de toda a herança espiritual Que os meus antepassados deixaram para mim e para a minha família Eu rejeito toda a herança do diabo Toda a herança negativa Que foi profetizada sobre a minha vida Quem sabe uma raiz de amargura Quem sabe alguém que fez alguma coisa Algum encantamento contra a minha família Para que isso gerasse coisas ruins na minha vida Eu, Maricélia, rejeito em nome de Jesus Eu, Maricélia, declaro portas abertas Porta de excelência Porque para os filhos, Deus tem o melhor Eu, Maricélia, declaro que essa enfermidade já foi queimada Em nome de Jesus Eu, Maricélia, declaro que a partir de agora Eu sou nova criatura em Cristo Jesus Em nome de Jesus Eu sou nova criatura em Cristo Jesus